Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera nós vamos provar aqui o fundi de pior avaliação do aplicativo, galerinha! Isso aí galera, hoje a gente escolheu aqui o fundi de pior avaliação do aplicativo Porque assim, fundi é aquela coisa bem polêmica Porque o fundi não é em si as frutas, mas sim o chocolate que vem Mas as frutas mandam muito também, né? Também mandam Se você for ver se a fruta tiver murcha, azedo O morango, é, o abacaxi tiver azedo, o morango tiver assim cheio de passado, né? Já não é, não fica legal também Já não dá certo, mas eu acho que o chocolate em si é o que manda O morango já sabe assim que eu tenho um sonho do fundo do meu coração E comer um dia num fundi, num, como é que se fala? Uma sequência de fundis Uma sequência de fundis, galera Até hoje a gente já não, na verdade assim, até poder pagar a gente até podia Mas há coragem de pagar porque é um absurdo Merda Na verdade é sim Não, é mais de 100, né morango? É 150 reais do lugar que eu vi por pessoa Chama a polícia, chama a polícia Pra você comer a sequência, então Ou seja, pra mim por um morango de 13 anos Não, não dá, não tem como E tipo, eu já tenho esse sonho já faz anos Eu acho que tipo, meio que tem que guardar É uns Guarda, guarda bem na sua cabecinha 10 reais por mês aí pra alguns anos eu poder comer É Guardar por 3 anos 10 reais por mês aí eu posso É, tá bom Também é uma coisa assim de prioridade Eu priorizo pelo menos assim Comer, por exemplo, 150 reais que seria a minha parte Eu posso comer 3, 4 vezes aí alguma outra coisa pra me pedir na casa Um delivery Exatamente Isso aqui, galera, é tipo um sonho, entendeu? E você não come, galera A gente já nunca foi Porque a gente sempre estudou E a gente vai lá e pensa Nossa, mas a gente não vai comer tudo isso de comida Não A gente não vai comer nem 50 reais de comida É verdade Exatamente E aí a gente se ilumbrado, né? Exatamente Porque tem os salgados Tem os doces E no doce, por exemplo, assim Você vai comprar um pacotinho de uva é 10 reais Sim De morango é 10 Um abacaxi é 10 Dá 30 Mais dois chocolatinhos Dá 50 Exatamente É o que você vai comer Você não vai comer mais que isso E duvido você comer um abacaxi inteiro Uma bandeja de morango Uma bandeja de uva Você não vai comer inteiro Não, não consegue comer inteiro de maneira alguma Dá 150 reais Mas daí eu penso Já a comida Já não é uma coisa difícil de preparar É derreter o chocolate Lavar as frutas e picar Quando tem comida mais elaborada Por exemplo, você vai comer um macarrão Com um molho E um medalhão Uma carne É muito mais trabalhoso E é muito mais barato Isso com certeza Eu tenho que concordar com o Morse Mas é aquela coisa Eu tenho um sonho Um dia, quem sabe, talvez Um dia, quem sabe, talvez Mas enquanto isso Eu não posso A gente vai se contra-formando aqui com a realidade E hoje a gente pediu aqui o fundi De pior avaliação, né amor? E que nos custou quanto? Quanto? A gente custou nele A gente pagou nele 18,50 Ou seja, dá uma grande diferença de 150 reais Dá uma grande diferença de 150, tá? Que aquele... Essa sequência diz que é... Sim, how inclusive, né? How inclusive Você pode repetir Você pode comer quando você quiser Mas não vai comer Não vai comer Você vai comer no máximo Cada um vai comer uma bandejinha dessa Porque enche Sim, enche Então assim você não consegue dar conta De usufruir o teu 150 Com certeza, galera Mas olhando aqui O nosso que a gente comprou Veio duas variedades de chocolate Chocolate preto e branco Sim E três variedades de frutas Que você pode escolher Sim E eu escolhi abacaxi Uva verde e morango Eu acho que são as que são mais conhecidas Tem banana também Só que banana Eu acho que não combina com chocolate Por quê? Eu acho que fica muito doce Porque as frutas Quando ela tem uma acidez Uma coisa cítrica ali Ela dá uma quebrada Na doçura do chocolate E ainda fica mais gostoso de comer Exatamente, galera Eu também concordo com você, amor E vamos mostrar pra galera aqui Em cima do nosso pratinho Aqui pra eles verem como que é, galera O moranguinho aqui Como vocês podem ver Tá bonito Tá bonito A uvinha tá bonita O abacaxizinho Você que entende mais do abacaxi Avalia esse abacaxi pra nós Olha, eu acho que esse abacaxi Tá bem legal Porque ele tá mais assim Mais maduro Mais maduro Então ele acaba não ficando tão azedo E o chocolatinho aqui Ele tem uns pontinhos de margarina Dá pra nós notar, né? Dá pra notar Que ele é um pouco engorduradinho Um pouco engordurado E o chocolatinho branco sim Tá bonito Se você for comparar, né? Claro Mas agora resta ver A qualidade disso tudo, né? Galera Vocês já viram o moranguinho A uvinha Já viram as nossas frutinhas Mas vou dizer pra você Que o morango tem cara Ele tá doce Vamos experimentar Vamos começar experimentando Vamos pegar um morango Com chocolate preto E um morango Com chocolate branco Pra nós ver Passar aqui bem, né, galera? Pra ficar bem trabalhadinho Assim nos chocolatinhos E vamos comer Vamos lá Galera Meu Deus Esse chocolate tem gosto De chocolate rançoso O que é rançoso? Rançoso é quando o chocolate Tá passado Ou seja Ele pode estar assim Perto da validade Ou ele pode estar Esse aqui Esse aqui já passou Correndo tudo da validade Marzei Ele podou a validade Assim no extremo Mas é que às vezes Também não é validade Às vezes É chocolate de ruim qualidade Tipo péssima a validade E que ele ficou velho, sabe? Eu acho que esse chocolate Que vou dizer bem sério Pra vocês Ele passou da validade Ele foi pego na promoção De um ano já De vencimento Aniversário de vencimento Então tinha lá no mercado Um ano de vencido Tá um gosto de poeira De poeira Que é o gosto do rançoso Parece que eu entrei Num depósito Assim que eu tô comendo poeira Na verdade Eu vou dar uma Especificação mais certa Pra vocês Sabe quando você pega O amendoim Sim Que ele tá com aquele gosto Tipo assim De meio podrinho Ah, também É tipo como isso Como se fosse assim Aquele gosto de poeira De amendoim Meio estragado É a mesma sensação É poeira Tem gosto de poeira O chocolate, galera Eu nunca tinha comido Um chocolate de poeira Vou dizer pra vocês O de pior avaliação Aqui, ó Realmente tá sendo Pior avaliação Eu tenho uma ideia nova Pra nós provar ele agora As frutas Não Ao invés de nós provar Um por um No preto e no branco Agora nós vamos Pra uva Já no branco Ótimo Nós vamos precisar Provar o preto de novo Ótimo, Morzi Você gostou dessa ideia? Eu adorei Galera, que chocolate De ruim, galera Meu Deus do céu Que chocolate ruim O morango tava bom até Porque o morango não tem erro Não é eles que fazem Mas o morango tá gostoso Tá bom A uva tá bonita também A uva tá bonita também Aquela uvinha de mercado, galera A gente compra bastante Dessa uvinha Que ela vem meio manchadinha Que ela é meio sem sementes Sim Ela vem meio manchadinha Assim, eu acho que A grande parte das uvas Vem manchadinha Assim, elas Não vem perfeitinha, né Mas a uva de cor bonita No vídeo Eu tô vendo Que tá ficando uma cor bem bonita A uvinha Isso que importa Tá, agora vamos provar o branco Daí o abacaxi Só que aí que tá Se o branco for o melhor A gente já nem prova o preto Isso, Morzi A gente prova o abacaxi Vai que o branco Já é mais ruim que o preto E vou falar O branco sempre Porque como ele não é O chocolate do cacau mesmo Ele é da manteiga do cacau Então geralmente Pode ser pior ainda Mor, vou passar aqui No chocolate preto Aqui, ó A uvinha pra eles verem Se eles conseguem ver A gordurinha A gordura A gordura Não sei aqui se vai dar pra ver Aqui tem um pedacinho de gordura Mas não sei se vai dar pra vocês ver, galera Cedeu pra ver já hoje também Mas aqui, galera O chocolate tá gordurendo Um chocolate muito gorduroso Não sei se dá pra vocês ver Mas se der Vocês vão ter que concordar comigo Que o chocolate Tá uma verdadeira Minhaca, galera Que deselegante Uma vergonha, né? Nossa, essa uvinha aqui Eu vou deixar aqui, ó Ah, tá bom Daí depois eu vou me alimentar com ela Tudo bem Eu sujei meu garfo aqui Com esse chocolate maravilhoso Com esse chocolate divino Por isso que eu falo Às vezes comprar uma coisa Que é mais barato Ou não tá bem avaliado Por isso que ele já tá mais barato É melhor às vezes Você não gastar tanto dinheiro É um gosto muito estranho Eu nunca tinha sentido Esse gosto na minha vida É por isso que a gente Traz os vídeos de pior Melhor avaliação Mais caro e mais barato Pra isso, galera Pra incentivar vocês Às vezes Não investir no que As pessoas já estão falando Que é ruim, entendeu? Não vão fazer o teste Com o dinheiro de vocês Sim, já tem vários vídeos Aqui no canal, galera 90% dos vídeos O pior avaliado E o menor preço Sim Sempre dá zica Sempre Sempre dá alguma coisa de ruim Como hoje O chocolate não tem como comer Não tem Não tem Se você comer um chocolate Desse aqui Você pode ser o chocolate Mais barato Que você encontra no mercado Não se compara com o gosto Não é questão de barato e caro Não, não é É questão de tá estragado mesmo Tá estragado Tá Esse chocolate Eu vou falar com 100% de certeza Tá estragado Ele tá estragado Ele tá vencido Tá vencido E eu posso afirmar isso, galera Tá ruim Tá ruim Será que ele não pode ter pegado sol Igual ficar brancão lá? Será que ele não estraga? Não Não, porque o chocolate Quando ele toma sol Ele não prejudica Isso, ele não prejudica no sabor No gosto Quem sabe um pouco Mas não fica esse gosto de poeira Não Amor, então eu vou provar o branco aqui Vamos ter a coragem A audácia Já tô vendo que ele tá assim, ó Esfarelado Mas antes de julgar Vamos ver na boca Vamos lá Tá ruim também Não tem Tá passado Tá com gosto estranho Péssimo A fruta tá boa Eu não vou nem experimentar o resto Eu não Só vou experimentar esse abacaxi Pra mim ver se não tá ruim A frutinha tá boa Porque o chocolate Infelizmente não tem como comer O vídeo de fundir nesse canal Hoje vai ser provando frutas Amorzinho, esse aqui já sabe o que que é? Eu já deixei programado, galera Pra ela pegar trauma De fundir Pra não querer mais aquela sequência Só pode É, eu já tô com as minhas ideias Não, mas uma sequência de 150 reais Tem que ser no mínimo O chocolate belga Eu não sei se é amorzinho Vou dizer pra você Que é capaz de ter alguns lugares Que cobre esses 150 E ter entregue um chocolatinho Maravilhoso desse aqui O abacaxi não tá ruim Tá bem bom Amor, o bom é que a gente prova E faz os vídeos, né? Quando a gente faz vídeo Assim, a gente tem tudo documentado Assim, né? Claro Então a gente já não se engana mais, né? Não, a gente não se engana mais Enfim, galera Não dá pra comer Não dá Vou dizer pra vocês Assim, que esse aqui Foi o pior vídeo do canal Vou falar E vou falar E vou falar A bruxa tá solta Se você tentar comer isso aqui, galera Já se prepare Porque você Vai virar rei, né? Vai virar rei Com certeza É melhor, amor Passar lá no trono Dias e dias lá Não é muito legal, não, galera Pega uma intoxicação alimentar Não é muito legal Qualquer desse tipo de coisa Mas, galera Não tá bom, galera Não tá bom Ó, quando vocês forem pedir no aplicativo Beleza Vai pedir mais barato A grana tá curta Ou você prefere pedir duas coisas Em vez de uma Sim Sempre pense que o barato pode sair caro Do que nos adiantou pagar 18,50 O que não é barato Não é Na minha opinião Pela qualidade desse chocolate E depois você ser surpreendido Pra não poder nem comer os 18,50 É triste Então vamos ver se às vezes tivesse um de 30 Mas você comer Inteiro Você comer Você comer Rappar o patinho com o dedo Eu tava esperando assim Sabe É tipo isso Eu tava esperando isso Entendo Pra você comer com gosto Agora você ir pagar 18 É a mesma coisa que rasgar os 30 Exatamente E agora, amor Vamos contar pra eles A nota, galera Lá do aplicativo A nota do aplicativo Já vem aí, né Já vem aí 2,5 Ou seja Que merda Já tá falando que é Rui mesmo Tá nível São Paulo, Merson Tá E olha que na nossa cidade Eu nunca tinha visto Uma coisa assim Que tão ruim E cá entre nós, galera Não é uma Lojinha de esquina Não É um negócio assim Meio que assim Franquias Franquias No Brasil inteiro Nível franquias, galera Mas enfim Cada um com as suas consequências futuras Sim Cada um com o seu fundi, galera Isso aí, galera Eu vou dizer pra vocês Que não comprem o pior avaliado De fundi Porque vocês vão, ó Sim, galera Vão se lascar, galera E aqui o objetivo Não é fazer vocês se lascar Não Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Saí vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau